E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou mostrar pra vocês o meu setup 2. No meu canal tem o meu setup 1 e esse é o meu setup atualizado pra vocês. Vou mostrar as minhas configurações e os itens que eu tenho aqui. Partiu, bora! E eu começo mostrando pra vocês o meu gabinete, esse gabinete bonito demais, o Sharkon ATX BW9000 W Black. Esse é um gabinete gamer, que tem ventilação aqui na frente. E aí ele vem, né? Tem aqui uma ventilação aqui também. Aqui tá o radiador do Alde Cooler, esse gabinete muito bacana, ali é onde fica a fonte. É um gabinete gamer. Aqui tá algumas entradas, USB 3.0. Aqui nele tem duas ventoinhas aqui, né? Dois coolers, sei lá como que fala. Esse gabinete, galera, é muito espaçoso e ele é muito bonito também. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro desse gabinete. E vou mostrar pra vocês os componentes. Aqui tá um HD WD SATA 3,5 de 1TB. Aqui tá um outro HD de 500GB. Um de 1TB e outro de 500GB. Beleza? E vamos então partir. O que que tem aqui dentro? Bom, aqui é um watercooler. Vocês estão vendo aqui. Watercooler Master Seidon de 120V. Ali está a placa-mãe Asus. A M3+, MATX, M5A78L, USB 3.0, 4 HDDR. Eu tenho aqui, ó, duas memórias, cadê? Duas memórias de 8GB, HyperX. Tá dando pra ver aí? Duas memórias aqui. Eu tenho aqui também a placa de vídeo. Essa placa da PowerCore R7 370. 4GB, 256 bits da PCS+. A placa show de bola. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu tenho aqui uma fonte de 600W reais. Mas aqui tá dizendo 586W. Show. E aqui em cima um gravador de DVD. Muito bem. E aqui em cima... Aqui em cima do gabinete tem aqui um coolerzinho pra jogar o ar quente pra fora. Ele tá um pouco sujinho. Mas eu vou dar uma limpezinha nele. Ah, e lembrando também que o meu processador é um AMD FX8350. É um processador de 8 núcleos. 4 GHz. É, rapaz. Esse negócio aqui é sinistro, hein? Então tá aí, galera. O meu PC... As peças do meu PC por dentro tá aí, ó. Aqui o radiador, né? Não posso esquecer do radiador. Do water cooler. Muito bem, galera. Agora tá aí o PC ligado. Tudo... Funcionando tranquilão. Esse gabinete, ele vem com os LEDs, né? Tá aí tudo tranquilo. Tudo funcionando perfeitamente. Muito bacana. Muito show, né? Legal. Agora aqui em cima também... Esse cooler também tem uma luz também, um LED nele também. Muito legal. Tá aí. Funcionando aí tranquilão aí pra vocês. Agora vou mostrar o que eu tenho aqui além, né? Do PC e etc. Eu tenho aqui... Esse aqui é o meu controle gamer, né? Bright. Pra me jogar de vez em quando aí um futebol ou até um jogo de corrida também, né? Arcade. Luta. Ele é um controle baratinho, mas... Ele é bem resistente. Já caiu no chão já umas cinco vezes. E tá aí. Aí tá funcionando com uma beleza. E aqui tá... O meu magnífico volante. Nugtec G27. Tá aí o meu volante. Onde eu jogo. O jogo de corrida. Aerotrux Simulator. Tá aí. E aqui embaixo... O pedal que fica aqui, né? Na verdade... Isso aqui não é uma... É... Uma estante de... Não é uma estante, não. Não é uma mesa de PC. É um rack. Mas dá pra quebrar um galho. E aqui do lado... O meu teclado gamer. Teclado e mouse gamer multilaser lighting. TC 195. Ele muda de cor, né? Apertando o FN. Eu ainda não aprendi isso, cara. Como é que é, meu? Apertando o FN. Aqui. Ah, tá vendo? Ele muda de cor. Ele muda de cor, tranquilão. Tem um mouse também. Ele fica aqui embaixo. Ah, esse mouse troca toda hora. A luz troca direto. E aqui está a minha M-Audio Fast Track. Já tenho ela já há um bom tempo. Onde eu gravo a voz. Onde eu gravo a voz pra colocar no vídeo. Tá aqui. E aqui o meu microfone. Que já caiu no chão mais 50 vezes. Eu tentei colar com o Super Bond e etc. Mas tá aí, ó. Todo remendado. CSR. Microfone dinâmico. Microfone bom, galera. Sem pau, mas tem uma qualidade muito boa. Pretendo comprar aquele condensador, né? Que todo mundo tem, né? Ali atrás tá o roteador. Mas o que pra mostrar aqui? Ah, sim. O monitor, cara. Meu monitor. Eu tenho que mostrar. O monitor aqui pra vocês também. Verem, esse aqui é o monitor LG. De 32 polegadas. Tá aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse é o meu monitor LG. De 32 polegadas. Ah, e aqui tá uma webcam HD. Essa aqui é a minha webcam HD. Tá logtech. Logtech. 720p. Uma webcam show de bola. Muito bom. E aqui... O meu monitor de 21 polegadas. Da Samsung. Esse monitor é antigo, hein? Me custou 300 reais. E aqui... O meu aparelho de som. Da Sony. Eu não posso esquecer de mostrar. Também... O meu fone da Sony. Esse fone também é show de bola. Então é isso, galera. Esse é o meu setup atualizado 2. Se inscrevam no meu canal. Deixa aí o seu like. O seu comentário. Não esqueça... De se inscrever no canal. Que é muito importante. Você dar esse feedback maneiro pro meu canal. Tá certo? Tem o canal parceirão do Luan. Apega Me Plays. O link está na descrição do vídeo. Valeu, galera. Até a próxima aqui no canal do Luan Game. Um abraço. Fui.